O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguardar não Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mar A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém agora está sim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Não vá se acordar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa vem Sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa vem Sem demora O escape, o descanso A recompensa vem Sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa vem Sem demora vem Sem demora vem O escape, o descanso A cura Vem 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 Sobre a tua vida Vem Vem O escape, o descanso A cura, a cura, a cura A recompensa vem A recompensa, a cura vem Sem demora Deus não tarda, não falha Não Quando, quando menos você espera Oh, quando Deus diz Basta O basta de Deus Vai desatar sobre você Milagres Descanso, sim Descanso, recompensa Cura 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 No corpo Cura Cura No alma Cura Cura No espírito Oh, oh, oh Em tempos De guerra Nunca pare De lutar Não baixe Aguarda Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora, vem O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora, vem O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Sem demora Sem demora, vem Porque é no tempo de Deus, né, amiga? É E vem Na hora certa Vem Ele sabe o tempo e o modo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.